E aí pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, outro vídeo, esse é o meu segundo vídeo no dia E eu tô fazendo esse vídeo aqui, esqueci de mostrar É sobre o meu Challenge Map, certo? O Challenge Map link dele vai tá bem aí na descrição, onde vocês estão vendo E eu arrumei alguns looks que estavam nele e tal Mas enfim, tô aqui e eu tô fazendo o vídeo de walkthrough dele Eu já tinha feito várias betas e várias partes, mas eu nunca tinha feito vídeo E essas betas e essas várias partes sempre demoravam e tal, né? Aí, eu demorei pra caramba pra terminar esse último negócio Porque eu tava mais jogando mesmo, fazendo os outros vídeos Porque isso era uma coisa mais secundária Então vamos ler as regras ali Regras Não quebre nenhum bloco, a não ser se mandar Não use hack, perde toda a graça Respeite as placas e faça o que manda Ponha no peaceful até mandar mudar Vamos ver, tá no peaceful Eu tava fazendo ele aí Importante, quando mandar quebrar, não exagere É... Olá intruso, bem-vindo ao Challenge Map De Matheus e Melhor Tente sobreviver ao máximo se puder Então, os diamantes eles contam como pontos E seria mais uma coisa meio que secundária Assim Agora faremos o primeiro teste de QI Veja o que tem diferente Quebre com a mão De cara que vocês veem que é tudo de pedra E tudo O que a única coisa que tá diferente aqui É essa moststone Eu... Antes era uma stone Diferente Não era... Era uma stone Só que as outras stones estavam diferentes dela Mas ninguém conseguiu distinguir Aí eu botei essa moto stone Pra ficar bem claro Aí quando eu faço isso Abre essa porta secreta aqui com pistons Teve dificuldade? Saia do mapa Você não tem que ir Aqui é uma partezinha marota aqui de parkour Porque... E... Aliás, faz muito tempo que eu não... Brinco disso Certo? Bastante tempo Então eu devo cair mais algumas vezes aqui Ainda mais com lag Eu queria resolver de uma vez por todas Esse lag aqui que tá Como é Minecraft Eu vou comprar uma memória RAM adicional também E... Mas eu queria resolver com um programa Tipo que o Fraps Por exemplo O Fraps ele grava com esse tamanho de tela Que é o que o Leon grava E como vocês podem ver Roda com muito mais FPS Né? Bom, esse aqui tá com menos Eu não sei por que Agora tá diferenciado Mas então aqui é muito São muitos FPS Então eu queria diminuir Enfim Deixa eu olhar a plaquinha aqui Are you intelligent to take all items? Here's the key to open it Então Você vem Pega Vai ter um carvão aqui Você transforma essa cobblestone em stone Tem duas Obviamente que você pode fazer com duas cobblestones Que serão transformadas em stones É um pressure plate Porque não dá pra botar Nenhum botão aqui ao lado, né? Não tem nenhum botão a ser posto aqui Porque tá tudo tampado Então a única coisa que você pode fazer é um pressure plate Que você faz assim Pega ele, bota aqui embaixo Tá aí Aham E aí tinha essa mensagem aí Pra quem não conseguisse pegar Essa armadura eu vou deixar aqui Porque eu não preciso dela É Mude para o easy Vamos lá, né? Respeitando sempre todas as regras Try this one Ha 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 É Seguro de vida Mandou por isso Aguinha aqui Pra você Não morrer E o seguro de vida Põe Olha quanto trabalho dá Todos esses mecanismos Olha quanto trabalho dá Todos esses mecanismos É Aquilo ali foi só aquela portinha, sabe? Secreta Precisa de fazer bastantes coisas Só pra fazer essa portinha Eu botei ver Pra vocês verem como é que faz Enfim Eu vou pular aqui Aí Consegui passar sem me queimar Tô com 20 diamantes Se você conseguir atir Vamos ver Ah Essa foi meio difícil Pode colocar no pisco É Se eu colocar no easy Vai aparecer um montão de monstros Certo? É Consegue ver? Acha a saída Facinho, facinho Aqui Isso daqui Quando abrir essa porta Corra Pegue isso Ou sofrerá as consequências É Ninguém não quer pegar isso Porque afinal de contas Isso daqui é tudo de bom, né? Uma armadura todinha de diamante É Sacrifica o que eu goste Bom, eu gosto muito desse inkseck aqui, sabe? Então eu vou sacrificar ele Eu vou deixar aqui esses itens inúteis aqui Essa tocha também Mas enfim Puxa essa alavanca rápido Importante Fique encostada nela Ou pode Aí você cai aqui É uma armadilhazinha marota Mas enfim Aqui já é feito de sandblocks Aqui tem outro baúzinho Aqui é uma parte que várias pessoas estavam com dificuldade de passar Mas É bem fácil Você conhece o jogo que joga Talvez não saiba Talvez não saiba Conhece o glitch Então primeiro você tem que vir aqui Para esses tantas working tables Crafting tables Você vem Pega um bucket E aí é isso Olha Olha para cima Ninguém De início Ninguém sabe o que fazer Bem fácil É um glitchzinho que tem no jogo Você vai tirando e colocando Olha Você pega Coloca Vai fazendo isso até chegar lá em cima Pega Coloca ali E É isso Aí você vai Chegou aqui No nível máximo Aí para você não morrer Quando for descer Parabéns Você conhece o jogo que joga Também tem conhecimentos físicos É Físicos porque Se você Pular daqui Com certeza você vai morrer Então Use a aguinha marota É Checkpoint Só funciona pela noite Porque não existe outro Meio Mas então dá para dormir Aqui à noite E Felizmente está à noite Dá para dormir É Cate aqui coisas Nossa Cate Eu vou botar Esse cake aqui Mas eu não sei Também para que serve Preparado para subir Então siga Na próxima sala Será testada Suas habilidades É Se pegar Alavancas com funções diferentes Não tenha sorte Se pegar errado Seja rápido e esperto Então aqui estava aberto já Mas é porque Isso estava aberto E eu vou ter que Antes de eu botar isso Eu vou ter que Tirar o Negocinho que está aqui Vou ter que arrumar Isso aqui E botar a porta fechada Mas se eu escolhesse essa E eu abrir várias portas Olha Esse negocinho aqui Você ia cair bem Ia ter bastante sorte Mas enfim Essa é a correta Essas coisas não trabalham E aqui outros mecanismos Então Estão achando monótono Ok então Só uma dica Preste atenção Aí tem aqui Vários Negocinhos bem parecidos Certo E aí Vai ter um Que vai ser diferente Que vai ter Vai estar bem aqui Olha E quem é distraído Ó Você vem aqui Dá um pulo Ai Ah então Estou voando Eu vou voar aqui Porque eu sem querer Sei lá o que houve Mas eu caí no bagulho Pô podia ter uma aguinha marota Aqui né velho Deixa eu botar isso aqui Ai velho Então Aí vai acontecer isso Você ia cair na lava ali Mas então é só você pular aqui E pronto Parabéns Você é ágil Ah Para de queimar Maldito Suba para encontrar a saída Então você vem Cava para baixo Para encontrar a saída Aí tem aqui Uma pazinha E uma golden apple Mas vou Me desfazer de itens inúteis Aqui por enquanto Para não ficar cheio Ou em detalhe Cava para baixo Aí você vai E cava aqui E aí você vai ter que ser atento Nessa parte Porque você vai ter que Ver a parte que você vai parar E é aqui que você para Se você continuar Escavando Você ia cair diretamente Nessa lavinha marota Aqui Mas enfim Vou jogar esses itens aqui fora É vou jogar Vou separar um E jogar os dezesseis E falo Ah Tirei a lava Sem querer Mas enfim Are you a hardcore gamer? Sabe lutar? É Equipamentos necessários Você tem que pôr no hard E esperar trinta segundos Então vou pôr no hard É Você terá duas tochas Que te ajudarão A guiar no escuro Aqui estão os equipamentos necessários Para a sua sobrevivência Aqui já tem Eu já tenho esse negócio de diamante Vou pegar umas duas carnezinhas Um bowl E os arrows aqui São bem vindos também Vou organizar isso aqui E essas duas tochas E a pontuação Claro É Antes de entrar nessa sala Bote no hard Espero 15 segundos Depois espero mais 15 Então vamos esperar Aqui alguns segundos Contar ali no cronômetro De cima Deixa eu ver se tá na rádio mesmo Tá Tá enfim Já deu o suficiente Né Eu já tinha esperado Até Mas aí agora Você vem Com muita cautela Se você der sorte Não vai aparecer Nenhum bicho Pra te pegar aqui E como eu dei sorte Não apareceu nenhum O que tirou a graça Dessa parte Porque a graça Dessa parte Era aparecer vários bichos Em você Certo Mas eu não sei O que houve Que não apareceu Porque eu esperei Eles spawnaram Mas eles não spawnaram É uma pena Enfim Agora pode continuar Com a mesma dificuldade Normal Bota no normal Para o resto do jogo Aí você vai ter que ficar Com o normal Pro resto do jogo Morreu muito Ahá Quanto creeper Sobreviveu ao meu exército What the fuck Oh my god Você é extremamente bom Parabéns Aí aqui estão as suas recompensas E aqui tem uma parte De um trecho De uma música Do portal This was a triumph I'm making a note here Here to success Aí é o bolinho maroto Aqui né Porque Não sei quem já jogou Portal 1 Tem essa musiquinha No final E você acha o bolinho maroto Lá Que é o bolo Do portal Aí aqui é pra você Recuperar sua vida Mas no caso Não tive nenhum monstro Aqui Deixa eu ver se tem aqui Pra lutar Não tem Porque eu também iluminei Né Bum Ai caramba É mas o monstro É burro Ele não me aceitou A flecha até agora Ainda ganhei umas Flechas unhas extras E eu vou tirar Essas tochas aqui Mas enfim Eu não vou ficar enrolando Nessa parte Né Vamos continuar A rolar E aqui Agora seja rápido Ou morrerá Mude para O Easy É antes Eu tinha dito Que era pra continuar No resto do jogo Agora eu já mandei Mudar pro Easy Mas beleza né Oscilação Respeite a regra Não passa pelos lados Vai 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 Aí aqui eu passei E aqui tem um bolinho De você recuperar sua vida Aposto que mesmo Com sua armadura Ficou com pouca vida Vamos passear? É só um passeio Não se preocupem Ai caramba Ok Mais uma vez Será testada Sua habilidade Se segura Se segura É preparado Impulsa o seu carrinho E desce Ai caramba Não é pra empurrar pra cá não Vai Cai Aqui você desce Normalmente Deu um trabalhão Pra fazer Depois eu entrei No chão Aí vai tá aqui Desça do carrinho E leia as coisas Leia A placa de cima É Tá bom Não achei nada Nenhum jeito De te assustar Aí você vem aqui E pressiona o botãozinho Escolha um dos caminhos E aqui ele já vai tá setado Pra esse caminho E esse caminho Vocês já viram né Eu vou Andar com esse caminho Pra lá Você vai simplesmente Se ferrar Porque você vai cair aqui E você vai morrer Certo? Mas eu vou pegar Um outro carrinho aqui Pra ir no Deixa eu ver Cadê carrinho Carrinho tá aqui Pra ir no normal Aí você vem Muda Bota ali E pronto Isso aqui Essa parte aqui Travou Vou ter que fixar Esse daqui também Pensei que eu já tinha Ah merda Vem volta Nossa Enfim Parabéns Ah você Usa sua intuição Você completou Muitos desafios Parabéns Gamer Se tiver a noite Durma Te aconselho a dormir Ou esperar até a noite Porque Vai ser foda né Mas enfim Como não dá Eu queria dormir Realmente Porque essa parte É muito difícil Suba e encontra O próximo desafio Um pouco hard Vamos brincar De pular Mas mortalmente Cuidado pra não cair Senão morrerá Aí aqui embaixo Tem uma surpresinha Que tem uma piscininha Marotinha De lavinha E aí Você vai ter que fazer Ai cacete É Eu vou morrer Mas ainda bem Que eu tô usando Esse bagulho aqui Senão já teria morrido Mas enfim Vamos continuar Eu sou bem ruim Nesses negócios Sabe De parkour E eu vou morrer Se eu não comer Essa golden apple Aqui Eu vou ter que esperar Até porque eu sou ruim Nisso Eu não sei Mas eu sou ruim Em parkour Ah meu deus Vai Para de pegar fogo Maldito Para 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 de pegar fogo Caramba Pronto Aí eu vou de mão vazia Pra não fazer peso Se é que isso funciona Vai hein Vai lá Um, dois, três E Quando ele fechar Eu pulo Cacete Eu não vou cair não De novo Viu que é uma parte Bem difícil Mas dá pra passar Porque eu já passei Ai Quase que eu caio de novo Parabéns Você é muito foda Admito Muito rápido Mas eu não sou foda Porque eu usei hack Eu usei fly Voando sem limites Eu que dublei Legendei na verdade Essa foi a sala Mais difícil do jogo Eu espero Você passou de muitas coisas E agora está pronto Na próxima sala Sentirá-se emocionado Are you ready Aí aqui acaba You Nessa sala está escrito You E aqui nessa outra Na qual tem um labirinto gigante Está escrito One You One E ali tem essa linha final Que fica ali no fim Que é a O por trás das cenas aqui Você cai aqui E aí tem o por trás das cenas aqui Bem bacaninha Aqui a parte lá da lava Outra foda Tem os dois carrinhos Um de cada lado Mas enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E do mapa Que vai estar aí na descrição Se você gostou Clique em gostei No vídeo Favorite ele Que vai me ajudar também Bastante Na divulgação dele E E Se inscreva no canal também Que vai me ajudar também E falou Até o próximo vídeo Gameplay E o outro vídeo também Falou Vamos lá Vamos lá